A Fevale e a Associação dos Lesados Medulares aderiram ao programa Cantando as Diferenças, uma ação proposta pelo senador Paulo Paim. O termo de adesão foi assinado em conjunto pela Fevale, Leme, Prefeitura de Novo Hamburgo e contou com a presença do senador Paulo Paim, autor do programa, que tem o objetivo de promover em nível federal a mudança no modo de ver as diferenças sociais, culturais e individuais. Então, Cantando a Diferença é respeitar a diferença e garantir palco, como a gente sempre fala, que é uma frase meio chave nossa, palco para quem não tem palco, dar oportunidade para quem não tem oportunidade e combater todo tipo de preconceito. Com o apoio do Cantando as Diferenças, Fevale e Leme vão desenvolver o projeto Prevenção, uma ação efetiva pela vida. 60 escolas das redes públicas e privadas de 20 municípios vão ser beneficiadas com a nova ação. Segundo o presidente da Leme, o projeto vai atuar com adolescentes entre 12 e 16 anos, promovendo ações com foco na preservação da vida. Nós trabalhamos sempre muito na parte pós-acidente e nós temos visto o seguinte, que existe a necessidade de fazer algo antes do acidente, porque a cada dia os números crescem mais, mais lesados medulares, mais pessoas deficientes no país. Nós queremos mostrar para elas que elas podem escolher caminhos, caminhos que podem levar elas a não ser um lesado medular. O curso de jogos digitais da Fevale fica responsável pela criação de um game, onde os jogadores vão ser anjos guardiões na prevenção contra os perigos do dia a dia, atuando na conscientização dos jovens. A ideia com isso é fazer o quê? É criar uma narrativa que seja envolvente o suficiente, para que o jogador se sinta imerso dentro desse cenário todo, e com isso passar uma mensagem que, de forma colateral, vai ficando no inconsciente desse jogador, uma mensagem positiva, uma mensagem de educação. Ao final da apresentação, o senador se mostrou empolgado com a iniciativa. O que eu ouvi aqui dos jogos em relação ao game é algo muito interessante. E essa alternativa, essa proposta, esse projeto, vem no momento adequado, no momento em que a internet avança a cada dia que passa, que as novas tecnologias, que a robótica, que a cibernética tomam conta do mundo. Nós temos também que conviver com essas novas ferramentas e saber que elas sirvam para fortalecer, como foi dito aqui já, as energias positivas.